Olá, olá! Tudo bem com você? Hoje eu vou te ensinar a brincadeira do Pesca Copo. Uma brincadeira ideal para crianças de 3 anos até 8 anos de idade. Mas, Estevam, como é que uma brincadeira pode ser boa para crianças de 3 anos de idade até 8 anos de idade? Simples! Porque eu comento muito isso no meu curso online com os meus alunos. Eu falo, uma boa brincadeira tem que ter um desafio. Isso é muito importante. Mas depois desse desafio, que é muito legal e recheado de diversão, você tem que ter uma progressão, você tem que ser capaz de fazer uma progressão para atender os níveis de desenvolvimento das suas crianças. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Eu vou te ensinar a montar o Pesca Copo com objetos que você tem aí na sua casa e depois eu vou combinar com outros objetos, com outros brinquedos para atender a progressão de desenvolvimento das suas crianças, não é mesmo? Um dinossauro. E é uma brincadeira musical que conecta artes plásticas, que conecta criatividade, motricidade. A gente vai falar de uma parte cultural também, a gente vai tocar música, a gente vai compor, aí vai fazer elementos de esculturas coloridas e tudo isso partindo de uma brincadeira muito simples com crianças de 3 anos de idade que é pescar o copo que você tem aqui a pescaria, mas eu fiz de propósito com o copo porque a gente vai ter uma progressão de acordo com o nível de desenvolvimento da sua criança. E como é que você faz esse copo? É muito simples, olha só. Você tem um copo de cartão, que é muito fácil de furar, e você faz um furinho no copo de cartão. E aí você tem esse outro elemento, eu sempre falo que é a criatividade, a arte de combinar objetos. Imagina, uma mala, antes não tinha roda, até que alguém colocou uma mala, uma rodinha na mala e você pode viajar empurrando a sua mala. E aqui é a mesma coisa, que criativo, não? Aqui é um copinho com esse araminho com, sei lá, como é que pode falar isso daqui? Chama fiapinhos de cores diferentes, que é muito usado, foi inventado para limpar cachimbo. Olha só que legal, né? Não tem nada a ver com o universo da criança, mas no final a gente combina. Quem é criativo, você pega esse araminho com os pelinhos, né? Com os tecidinhos coloridos e você faz uma voltinha aqui para fazer uma argola. E você, como ele já tem um arame, isso é muito fácil de encontrar em papelarias grandes, porque já usa isso como material de atividade de educação artística. E você põe aqui no copo, você põe no copo e no fundo do copo você abre ele, para na hora que a criança for pescar, a argolinha não sair. Olha só. E você já tem, em três segundos, o seu pesca-copo. E o que eu fiz? Com seus alunos, você pode enfeitar o copo. Eu só peguei aqui esses adesivos de olhinho, que eu acho muito legal, que você pode botar o olhinho da maneira que você quiser. E aí você faz um copo, que pode ser um peixe, pode ser um alienígena. E aí, com esse copo, você tá com ele aqui. E eu fiz uma varinha de pescar, que você pode também usar a sua criatividade. Peguei uma madeirinha, que aqui foi a baqueta que eu tenho em casa, de criança. Uma cordinha e aqui um S de metal, porque quanto mais pesado for, mais fácil para a criança, porque o pezinho é bom para ela encaixar aqui o anzol. Opa, calma aí, que tá o anzol na argolinha. Então, quanto mais pesadinho for, o S, melhor. Mas aí você tem essa brincadeira, e aí só isso já é uma diversão. Então, para crianças de 3 anos, você ter essa concentração, você ter essa calma para você pescar. Mas eu costumo colocar nas minhas brincadeiras um objetivo musical criativo. Então, o que a gente vai fazer? Conectar um outro brinquedo, agora que você já fez o seu pesca-copo, que são essas cores aqui, essas brincadeiras que você faz de pecinha de madeira, para você montar a casinha com a sua criança. Isso é muito legal, acho que todo mundo tem que ter esse brinquedo, que você monta como você quiser. E aí a gente pode brincar como? Você tem vários peixinhos, vários copos para pescar, e cada um vai ter uma forma dentro dele. Então, você pesca... Vamos ver se eu consigo fazer, sem demorar muito. Ó, pesquei! E esse vai ser o primeiro elemento da minha forma, da minha escultura artística. Aí eu pesquei aqui, aí depois vou pescar um outro. Vamos ver o que pode sair. Calma aí. Vamos lá, esse daqui! E aí, olha só o elemento. Então, eu já vou conectando o meu desafio com uma progressão, que faz eu ter essa motricidade e começo a trabalhar com a criatividade. Com o que eu montei, esse elemento surpresa que estava dentro do copo, vai ser as ferramentas para eu trabalhar a minha arte manual. Então, eu vou ter que, tanto ter essa concentração, cada criança, depende da idade da criança, com três anos a varinha é menor, com quatro anos a varinha pode ser maior, porque ela balança mais e tem um nível de concentração diferenciado. E assim, com esse elemento da sorte de saber o que está dentro do copinho, você monta, uau, a sua escultura do jeito que você quiser, com as peças que você pescou, com as peças que você pescou. Olha só que legal! E aqui tem esse elemento, que você consegue já trabalhar com três, quatro, cinco anos de idade. Isso é muito legal! Mas, como eu disse para você, todas as minhas brincadeiras têm uma progressão que eu vou dos três anos de idade até os cem anos de idade sem perder a motivação. As crianças sempre estão conectadas, porque eu sempre ponho um desafio a mais. Então, como eu sou, adoro música, eu conectei outro brinquedo, que são esses sinos musicais. E o que a gente vai fazer? Combinar todos esses elementos, porque o que é criatividade, se não essa mania de juntar coisas que antes não estavam juntas, como a mala e a rodinha, ainda bem que juntaram a mala e a roda na mesma peça. E assim é a nossa brincadeira do pesca-copo. Então, a gente vai aqui pescar o copo. Vou botar as pecinhas aqui. E depois que eu pesco o copo, vou fazer rapidinho para você ver, eu faço a minha escultura, correto? Fiz a minha escultura. Olha aí, fiz o verde. Deixa eu ver agora. Ah, esse daqui. Então, eu posso fazer do jeito que eu quiser, assim. Ou, 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 ah, deixa eu ver. Eu gostei assim, não. Eu gostei assim, ótimo. Então, você fez o primeiro passo da brincadeira, foi para a criatividade, o segundo passo da brincadeira. Agora a gente vai tocar a nossa arte. Com o quê? Com as cores referentes dos sinos. Pensando de baixo para cima, você pode fazer aqui o som da sua escultura artística. Olha só que legal. Laranja, verde e roxo. E de cima para baixo. Uau! Que misteriosa essa escultura. Você teve o trabalho motor, você teve o trabalho criativo e visual, e depois você teve o trabalho sonoro. Olha quantas habilidades. Você está trabalhando numa mesma brincadeira. Porque você pode sempre ter mais progressões. E é isso que eu faço com crianças de seis, sete, oito, nove anos de idade. Eu continuo com a mesma brincadeira, mas com uma ideia diferente. Aqui eu estou trabalhando com o elemento da sorte. Que você não sabe o que tem debaixo de cada copo, né? E aí ela tem que montar a sua escultura com o que é parecer. Vamos ver que eu adoro esse elemento da sorte. Olha! Então, mas, se as crianças, principalmente as mais velhas, querem fazer a sua escultura, ela tem que vencer um desafio maior. E, por incrível que pareça, as crianças mais movimentadas, que às vezes atrapalham a sala de aula com os outros, porque não tem concentração, elas são as mais concentradas, porque essa é uma brincadeira que envolve o corpo. O corpo com a criatividade. E o que ela vai ter que fazer? Se ela quiser escolher a sua pecinha, ela vai ter que pescar o copo. Só que agora com essa varinha, que eu botei um tecidinho na ponta para ficar fácil de pegar. Quer ver? Vou pegar esse que vai ser mais fácil para mim. Aqui, eu vou pegar aqui. Opa, pesquei essa varinha, vou caminhando, cruzo toda a sala, faço um circuito, coloco no trompete de brinquedo. Uou! Se eu conseguir, eu posso escolher um elemento para fazer a minha escultura. Só que essas crianças de 6, 7 anos trabalham em grupo, adoram trabalhar em grupo. Então, são uma equipe. E aí vem a outra pessoa do grupo dela, ela vai lá e tenta botar também o copinho dela. E aí, não consegue, consegue, conseguiu! Se ela conseguiu, ela escolhe o outro elemento e elas vão fazendo a escultura juntas. Então, ela tem que colocar aqui no trompete a mesma brincadeira com uma outra progressão, um desafio maior de acordo com a idade dela. Então, aqui, eu posso... Faz de conta que ela foi colocando, toda a equipe fez um trabalho maravilhoso. Maravilhoso! E vamos ver o som que ficou. A pecinha de madeira eu vou representar com o sino branco, que é o dó, o verde, o roxo e o vermelho. Vamos ver o som que deu essa escultura. Olha só que genial! Que obra de arte! E não para por aí, pode mais? Sempre pode mais! O importante não é ter o repertório de mil brincadeiras, e sim, uma brincadeira com mil adaptações. E é isso que eu vou fazer aqui. Temos também o dinossauro! O dinossauro está aqui e se está muito fácil o trompete, o que eu faço? Então, você tem que agora pescar o copo e colocar dentro da boca do dinossauro. Você vem, faz assim, ai meu Deus, que difícil! Consegui! E aí você traz um elemento dos brinquedos que essas crianças adoram, que é estudar o dinossauro. Você começa a trabalhar a parte de história, oi, tudo bem? Eu estou com medo. A parte de história, ciências, geografia da época dos dinossauros, muito tempo atrás. E você vai montando em equipe aqui a sua escultura. E nota que elas podem escolher, já que elas não conseguiam o desafio assim, super legal, elas podem escolher as pecinhas que elas querem e pode repetir as cores também. Se repetir a cor, repete o som. Então, vamos montar aqui a escultura que você pode fazer com o dinossauro, vermelho, laranja e aqui eu usei o azul escuro. Vamos ver que som isso vai dar? Uau! Tudo isso a gente faz brincando, conectando elementos que você tem em casa, que você pode fazer, brinquedos que os seus alunos gostam de brincar e você conecta tudo isso aqui no Pesca Corpo. E é isso que eu acredito na brincadeira como uma ferramenta de ensino, trabalhando a parte cultural, social, motor, sensorial, cognitiva, emocional e criativa. A gente tem que ter criatividade e ter essa progressão, porque se você é professor, você tem que ser capaz dar um passo a mais para desenvolver aquela criança que pode ir além. Então, tenta a boca do dinossauro. Ah, você pode ir além? Você trabalhou os diferentes sentidos, da audição, do olhar, sensorial, de você montar, trabalhar diferentes artes. As crianças montam o seu copo, as crianças fazem a sua música, fazem a sua escultura. Isso é muito bonito e é isso que eu abordo no Educando Pela Brincadeira. Então, se você quer conhecer, vem mais, comunica comigo no Instagram, no Facebook e se inscreva no meu site, estevomarques.com, que lá eu mando vídeos, e-mails para você falando um pouco mais dessa filosofia de ensino Educando Pela Brincadeira. Tchau! Dá tchau, dinossauro! Tchau! Tchau!